É de você É lhe dizer que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de você Fogo de palha, quando embalo espalha, dando um prejuízo É que dor de cotovelo chega sem aviso É um saco sem tamanho, nem se pega pra capar Não dá, não dá, não dá É de você, é de você Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de você É de você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero É lhe dizer, é lhe dizer Que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de você Simplicidade com felicidade não dá prejuízo E quem brinca com amor é um inimigo É um saco sem tamanho, nem se pega pra capar Não dá, não dá, não dá É de você, é de você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero É lhe dizer, é lhe dizer Que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de você É de você, é de você Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto é de você, é de você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero É lhe dizer, é lhe dizer Que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto É de você Fogo de palha, quando em palha espalha Dá num prejuízo É que dão de cutovelo, chega sem aviso É um saco sem tamanho, nesse pega pra capar Não dá, não dá, não dá É de você, é de você Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto É de você, é de você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero É lhe dizer, é lhe dizer Que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto É de você, é de você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero É lhe dizer, é lhe dizer Que eu gosto, eu gosto, eu gosto É de você, é de você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero